Um canal para que o cidadão possa tirar dúvidas, fazer denúncias, elogios e dar sugestões para melhorar os serviços públicos. Essas são as ouvidorias presentes em mais de 270 órgãos do Poder Executivo. E para discutir ações para aprimorar o trabalho desses órgãos e incentivar a participação da sociedade, um fórum está sendo realizado em Brasília. A ouvidoria geral da Previdência Social é a mais antiga da Administração Pública Federal Direta, pioneira na esplanada dos ministérios. Foi criada em 1998 e de lá para cá já recebeu mais de 2,5 milhões de manifestações da sociedade. 15 anos depois, o canal se tornou um instrumento de participação e controle social, capaz de identificar problemas e soluções de maneira mais ágil. O papel da ouvidoria é fazer a interlocução entre a sociedade e o serviço público. É responder os anseios da sociedade. Quando a sociedade procura um serviço público, ela quer que ele seja bem atendido, bem feito. Pela ouvidoria, o cidadão pode fazer denúncias, elogios, sugestões, reclamações ou simplesmente pedir informações ou tirar dúvidas. Eu vou fazer uma reclamação na ouvidoria da Previdência e eu peço a todas as pessoas que estão prejudicadas também façam isso. Porque se as pessoas, se os órgãos não souberem o que está ocorrendo, a gente vai acabar sendo prejudicado sempre. E quem denuncia pode até gerar uma força-tarefa previdenciária, que também envolve o Ministério Público Federal e a Polícia Federal na investigação de fraudes. No ano passado, as denúncias à ouvidoria da Previdência deram origem a 18 operações. O número de ouvidorias no país aumentou em quase sete vezes na última década. Passou de 40 em 2002 para 271 em 2013. Ouvidores e representantes da sociedade civil de todo o país estão em Brasília para debater um marco legal para as ouvidorias públicas e privadas. O fórum vai discutir um decreto que prevê novas regras para o setor, além de melhorias no atendimento ao cidadão. Segundo o governo, a ênfase do novo decreto, que pode até virar um projeto de lei, é a participação social. A função da ouvidoria tem que ser entendida como parte integrante de um processo de construção de uma verdadeira democracia. Nós que vivemos no dia a dia sabemos o quanto ainda estamos longe de uma verdadeira inclusão econômica em que se faça de fato justiça nesse país. Em que todo cidadão tenha de fato a correta remuneração pela sua dedicação, pelo seu trabalho e o respeito profundo e igual aos seus direitos. O novo decreto deve definir, por exemplo, o prazo de resposta das ouvidorias. As ouvidorias se multiplicaram como uma resposta já ao Estado, mas é preciso que elas se qualifiquem, é preciso fortalecer as ouvidorias com instrumentos que permitam atuar não só recebendo solicitações, manifestações em geral, mas agindo proativamente na consulta ao público, no diálogo com o cidadão, se antecipando aos problemas e às necessidades que o povo vivencia. O ouvidor não tem nenhuma relação com assistência social, ele não tem nenhuma relação também com as deliberações da empresa, mas ele é um instrumento de gestão, ele é um instrumento de qualidade e ele tem que ser colocado nessa posição. Que as demandas do cidadão possam repercutir dentro da organização e que a organização possa, de alguma forma, aproveitar essas demandas em serviço da coletividade.